Você tá no hospital e bem grave praza morrer Tens amigos, tens família, mas ninguém tá vindo e velho Tens a depender das sondas, já não consegues comer Passa dia, passa a noite e você continua a sofrer E o pensamento tá dando cabo da mente Todos aqueles que ajudaste, já ninguém quer te ajudar Os médicos tão cansados, querem te mandar lixar Todos que entraram contigo no hospital, tenta montar já tirar Só você que não tá melhorar, nunca pica muito solo Você só tá piorar, piorar E quando o sono te leva, sentes que tem bruxa de apertar Pode não dobrar o joelho, mas ainda tens boca pra falar Então fala com o senhor, ele vai te salvar Tira esse, tira este coração e pega Vale engordar, limpo o coração daquela mão mesmo Vale engordar, limpo o coração daquele meu pai Legal engordar, limpo o coração da minha tropa Tropeza que já não queima e luta Nossa luta, dores só se afundar Nossa luta, dores só se afundar Gomes, Negra, Produções, essa música tá pipocaio Quando eu te falo sai, não é na casa da mãe Quando eu te falo sai, não é pra sair da banda Quando eu te falo sai, é da casa dos que manda Faça coisas boas, cultiva amor Felicidade, muita humildade Não custa nada, amado assista Dá louva a brada e aprenda a perdoar Mano, segue a minha tropa, a tropa já não é de show Maldade é donas que já não, agora atropelha a fé Já ninguém é reira, coração tá mole Já não é de pedra, saímos do escuro Estamos na luz, sai da bardeia Segue Jesus Ouve dizer em voz alta Na minha vida satanás não tá amarrado Tá aniquilado Minha tropa nunca vem pro inferno Olha o grande tapeteiro Manda-me fora toda inveja A tropa bule, 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 bule Domingo é só igreja Pra nunca mais, nunca mais voltar Meu coração, coração de pedra Padre mana Ripo o coração daquela mamãe Padre mana Ripo o coração daquele mamãe Lipo do coração da minha tropa Tropeza que já não tem mais luta Nossa luta, dores só chacumbá Nossa luta, dores só chacumbá Eu vou matar-me, depois papo, coça, pitbull Que é do Produções, ok, bate Tá uma vibra em um coração daquele pau foi bem E muda o coração da minha tropa Touve essa luta, não queimei lutar Nossa luta, doce ou se afundar Nossa luta, doce ou se afundar Nossa luta, doce ou se afundar